Música Música Hoje, continuamos com nossas entrevistas exclusivas e inéditas aqui em nosso canal falando com as personalidades da arte da cultura e trazendo muito conteúdo top pra vocês hoje temos uma entrevista com uma grande amiga que deixa a arte muito contente aí mostrando todo o seu talento vamos entrevistar a nossa amiga Sandra Souza vamos lá seja bem-vinda a TV Channel Network tudo bem? tudo bem muito tímida quietinha feliz de estar aqui com a sua introdução fiquei até emocionada não, mas sem dúvida nenhuma a arte está feliz Sandra Souza chegou então então estamos aqui trazendo a Sandra que vamos falar de arte de pintura vocês podem ver atrás da imagem da Sandra e o seu talento exposto né Sandra? o seu talento exposto algumas obras de arte de Sandra Souza vamos lá falar com a Sandra deixa eu ampliar um pouquinho aqui e Sandra você como a gente sabe você começou a desenhar desde pequena a arte está no sangue né? é o gosto pelo desenho mas você não desenvolveu a pintura tão rapidamente né? você tem sempre o talento para o desenho mas quis fazer outras coisas quem é Sandra Souza e como é o trabalho da Sandra Souza como começou o trabalho de Sandra Souza artista plástica e pintora então como eu disse eu fui fazer outras coisas mas não realmente porque eu quis né? a vida não é rolar como eu disse em uma entrevista com a Angela Brutbeck que eu fui criada para não ser artista ser artista é errado meus pais é lógico não tiveram culpa nada porque eles foram criados assim né? vieram dessa geração que ser artista não é uma profissão e mesmo ele estar envolvida com a Chinta né? aquela época assim de descida né? que era mais mais fácil de encontrar eu já fazia eu já tentava achava nossa assim mesmo desenhando e eu desenhava moda na verdade eu desenhava porque eu não estou desenhando mais isso mas eu desenho vou desenhar um croque e aí na minha cabeça eu ia ser estilista né? olha você ia seguir a parte da moda mesmo sim não só eu assim mas como meus professores sempre ali a a Sandra vai ser desenhista de moda não falo desenhista de moda ela é estilista né? é essa profissão dela e no meio disso também eu dançava na época do do axé do tchan nossa eu era o mesmo do tchan na minha cidade nossa que região que você é Sandra? hoje eu moro na região oeste do Paraná que fica perto de Foz do Iguaçu 120 km de Foz do Iguaçu mais ou menos a mesma coisa do Paraguai também é perto da Argentina não é longe da Argentina ainda não fui mas é perto e você é origem de onde? a sua origem e eu nasci numa outra região que assim geograficamente não é longe mas já é uma outra região essa que eu moro agora é colonizada por italianos poloneses e alemães e essa outra que não é mais de 150 km a região noroeste já é formada por nordestinos baianos que era o meu pai eu sou de família baiana ainda tenho família lá e é bastante gerações tios tias e mineiros é por isso que você é quietinha né pra falar você é quietinha devagar tem medo assim da câmera é que estou mais calma mas eu não sou quietinha não vamos se diz eu cheguei hoje assim nesse ponto de mais centrada ao falar né mas foi muita terapia então e daí essa cidade que eu nasci chama Iporá Morá Morá no Paraná e aí de lá né acabei vindo pra cá meu pai e minha mãe se separaram e depois eu vim morar com a minha mãe até aí 21 anos então então você então você você tinha o gosto maior pela parte da moda né design de moda né e então você com certeza tratava as suas bonecas de uma forma especial né você montava os estilos das bonecas com certeza né então quando na minha infância teve uma época assim ó a fase mais feliz mesmo assim da infância foi a época que eu morava em sítios né de um rural então daí a gente tinha as bonequinhas diferentes né era bonequinha de milho e também a gente tinha essa dificuldade de ter acesso às coisas né eu sei que em todos os lugares foi assim mas pra gente era muita dificuldade mesmo a gente ali vivendo fazendo daquele momento ali não tão bom uma coisa maravilhosa momentos maravilhosos a gente tinha essa dificuldade então o que que eu fazia eu mesma fazia minha bonequinha eu pegava um papelão é a primeira vez que eu tô falando isso papelão né que a gente tinha sempre acesso ao papelão desenhava uma boneca eu desenhava uma boneca recordava e assim e da mesma forma eu fazia as roupinhas numa outra folha recordava e ali colava com a gente tinha uma frutinha assim que servia como cola a gente chamava essa frutinha de café de bugre eu nem sei o que que é até hoje não sei o que que é só sei que ela servia como cola colava as roupinhas ali de uma forma que dava pra tirar né então daí a bonequinha ia trocando de roupinha esse desenvolvimento né como artista né já começa na gente desde cedo como a gente comentou né agora essa parte da pintura né você realmente demorou muitos anos pra achar que a pintura era na realidade o seu verdadeiro caminho né então porque as obras que você faz são muito bonitas muito bem feitas você tá de parabéns com isso a gente participa de exposições a gente vê obras que às vezes não são da qualidade que você faz né então modéstia à parte você tem uma uma pintura muito boa um design da arte muito legal muito muito bom de se ver e de admirar é e quanto tempo você começou há quanto tempo você começou realmente a seguir essa parte como artista plástica e pintora dois anos e meio dois anos e meio foi foi há três anos atrás eu me separei né do pai da minha filha não foi assim um relacionamento eu digo não foi um casamento hoje eu considero que não foi um casamento porque casamento é diferente mas não precisa estudar muito pra entender né mas foi traumático porque eu carregava os meus traumas né até eu fui estudar sobre isso né que eu acho que você viu o que eu fiz é de constelações sistêmicas e assim é importantíssimo pra mim entender como que alguém que lá no passado né falava essa pessoa vai ser artista todo mundo dos professores meus amigos de escola foi tomar outro rumo na vida então bom aí eu acho que eu encontrei todas as as respostas nas constelações né e nessa nessa dor né que era na verdade era dependência emocional né a gente confunde com amor e amor é totalmente diferente de dependência emocional e eu só tinha dependência emocional e naquela dor naquela dor mas não que não tenha dor né a dor existe claro esse emocional foi demais pra você entender se curar eu falei assim eu tenho um irmão né que é muito assim especial pra mim nossa todos os meus irmãos são só que esse ele veio por via adativa como ele chegou a nós assim foi extremamente incrível e daí ele tirou uma foto de uma cachoeira e daí eu falei nossa eu vou pintar eu olhei naquela dor eu falei nossa eu vou pintar essa foto comprei a tela comprei pincéis comprei tinta ainda foi não foi a óleo comecei a usar a crívida mas até aí eu já tinha feito algumas coisas mas nunca com tinta de tinta óleo sempre com tinta acrílica tinta pra PVA que a gente fala que é tinta pra artesanato assim naquelas placas de isopor vocês já sabem eu já fiz pra aniversário eu já fiz eu trabalhei também com isso então daí dessa vez eu decidi que eu ia fazer com tinta óleo porque lá no passado sempre trabalhei muito com crianças também criança tem tudo é tudo na minha vida sim na minha história e daí eu tive uma patroa lá na Ivorã que ela pintava na minha adolescência ela pintava e eu já me interessava eu sei fazer isso na minha cabeça com alta de data eu sabia que eu sabia fazer aquilo só que na minha nas minhas traumas transgeracionais memórias transgeracionais e criação criação aquilo não era pra mim a gente coloca isso na casa da gente se bloqueia né sim e aí só ficou guardado isso aí no meio dessa dor tremendo eu falei não eu vou comprar aí eu podia comprar né comprei e fui tentando só que ainda tinha aquele bloqueio assim né porque eu sabia que eu conseguia mas tava tão bloqueada que não saia do jeito que eu queria aí eu chorei sabe assim chorei chorei não eu vou pintar eu vou pintar e aí saiu aí você olhou aí você olhou pros pincéis né e falou assim você vai pintar você vai fazer o que eu quero sim aí eu já continuei pintando só que ainda não tinha assim sabe é aquele site assim nossa olha você tem que fazer isso ficou mais como um hobby e ao mesmo tempo tentando fazer outras coisas certo eu sempre tentei na minha vida fazer e isso veio me causando doenças físicas não só emocional mas física isso é um grande problema das pessoas né é você tava você tava partindo por um lado contrário do que você realmente gostaria de fazer então aquilo não tava funcionando né todas as pessoas que fazem isso ela é só e muitas procuram entender e outras não procuram e fica sofrendo né pois é e aí eu tive olha eu tenho cirurgia no ombro direito e eu sou destra eu já tava praticamente perdendo os movimentos olha os dois ombros os dois braços das mãos por tentar fazer outras coisas então olha como né que essas isso atrasa mas na verdade era um momento certo que era agora também tem isso né e aí há dois anos e aí as dores intensificaram chegou a um ponto que a minha mão aqui ó eu já não tava conseguindo mexer pra fazer outros tipos de serviços e bem nesse nesse momento há dois anos atrás eu conheci uma pessoa e essa pessoa eu falo pra ele que ele salvou a minha vida todos os sentidos ele salvou a minha vida eu sou por minha vida como mulher ele salvou a minha vida de todos os maneiras hoje nós estamos juntos mas a gente se fala até porque não tem como ficar sem falar com ele porque né e ele olhou pra mim e falou assim você é um artista e uma pessoa totalmente diferente de mim assim muito igual na alma mas aqui nesse plano eu tô falando uma vida totalmente diferente no universo porque eu hoje eu entendo né porque se é uma pessoa da sua família um amigo ele não vai falar isso pra você e se falar você não vai dar ouvidos isso é nosso né mas no meu caso não falava no meu caso só fazia e ao contrário é então pois é pois é só tipo é tipo dizendo né não você não consegue fazer isso você não consegue é o que acaba se se prevalecendo né infelizmente ela tinha uma pessoa que eu convivia já há muitos anos que eu considerava minha amiga quando ela percebeu isso eu não tenho três anos que eu queria viver de arte ela disse a arte não é este barrigo você tem que fazer outra coisa hoje eu me afastei dessa pessoa mas não foi afastar eu vou me afastar dela porque ela não foi natural foi acontecer e aí essa pessoa pegou que eu conheci e falou você é artista mas com a artista você é artista aquilo foi assim ó um 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 site assim uma virada de chave ali eu acreditei não tinha que ser aquela pessoa falar sim ali eu acreditei que eu era artista eu sou artista mesmo eu sou artista e o que eu estava fazendo na minha vida né e se eu perder esse movimento como eu vou pintar como eu vou desenhar e aí começou a batalha aí eu fiquei da minha sociedade e nesse mesmo momento eu reencontrei uma conterrânea de porã uma mestra em constelações sistêmicas Olinda Guedes gente seguem Olinda Guedes tá curar emoções sistemicamente é o melhor caminho tem muitas ferramentas lógico eu tenho todas as ferramentas né é meditações que são incríveis toda essa parte da espiritualidade certo mas o mais assim né deu aquela mostrou o caminho de fazer pelas constelações e a mestra em constelações assim mais que vai te dar resultados é Olinda Olinda Guedes é seguir é seguir uma linha é seguir uma linha muito espiritual né acreditar no pensamento e dentro de você que você pode fazer alguma coisa né então essa essa parte sistêmica né como que você falou com o primeiro nome desculpa é constelação né constelação sistêmica né tem a ver com com o interior da gente né tem a ver com espiritualidade com o desenvolvimento interior da gente né então é muito importante a gente ter realmente uma uma um pensamento positivo em relação do que a gente pode do que a gente sabe fazer do que a gente tem condições de fazer realmente é balancear sem dúvida né Sandra é as condições que a gente tem mas não desistir né porque é importante a gente não desistir e você não desistiu precisou uma outra pessoa fora a família também dar um reforço pra você é como com uma pessoa mais chegada e e te falar não você é assim você pode fazer né então só que isso também depende da gente né a gente colocar na cabecinha que pode fazer né exatamente esse é um ponto que é eu tenho até batalhado assim com a minha família né e aí agora tem nesses dois anos eu vim estudando constelações curando me curando os meus bloqueios porque eu percebi que eu não queria ser uma artista com muita admiração com a síndrome de Van Gogh quando eu assisti o filme de Van Gogh eu chorei eu chorei meu Deus eu sou Van Gogh e eu vou ser Van Gogh só daqui a 100 anos que eu vou ser reconhecida e aí eu entendi peraí eu não quero ser Van Gogh não e aí eu consegui outros artistas e ver que o mundo da arte sim tinha como viver de arte tinha como ser reconhecido hoje não precisava ser daqui a 100 anos Van Gogh eu falei não Van Gogh me perdoe eu não quero ser você não mas a questão a questão realmente é acreditar e provar que o hoje pode acontecer não precisa ser só o futuro né Sandra então o hoje é importante essa energia positiva tem que ocorrer hoje pra gente ter um futuro melhor né exatamente porque tem muitos artistas eu percebi nesse início como tem artistas que vivem totalmente na depressão aí se lamenta que não tem condições que ninguém dá valor à arte e eu falei eu não quero esse caminho esse caminho eu não quero tá faltando alguma coisa né está faltando é então está faltando alguma coisa às vezes tem muitos que tem até um grande talento mas não consegue desenvolver de jeito nenhum mas vive assim dentro da depressão e dali não sai sim e é onde que eu entendi que eu tinha que virar do meu emocional né porque não somos nós artistas somos sensíveis temos sensibilidade além vou citar até o nome do livro da Olinda além do aparente nós temos essa sensibilidade então a gente tem que cuidar das nossas emoções e aí eu fui cuidando cuidando e ali fui né produzir produzindo e eu faço muito retrato então era pra me produzir muito mais né eu tenho muito encomendas de retrato muitos retrato são sistêmicos por isso que eu não mostro tanto entendeu o cliente é o que é retrato sistêmico é do antepassado estuda muito os antepassados não tem nada a ver com espiritualidade é uma ciência então mas baseado mas baseado no material fotográfico isso sim mas também faço retrato de alguém que a pessoa não conheceu ué sim como assim explica o Alê tem eu vejo o Alê o Alê tem uma eu tô vendo sua fisionomia né faz tempo que eu observo a fisionomia do Alê daí eu já tenho aí o Alê fala ah Sandra eu tive um bisavô mas eu não sei como ele é eu nunca vi uma foto mas alguém me falou que ele é poderia ser assim pronto ali eu já tenho uma ideia já me vem como que vai ser esse seu bisavô entendeu certeza se é daquele jeitinho a gente não vai ter mas eu sinto que é eu fiz um trabalho assim que eu fiz assim num traço só até uma amiga que encomendou mais agora os bisavós assim meus bisavós disseram que ele é anos assim 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 mas ninguém viu foto eu desenhei quando ela olhou eu pintei são os meus avós Sandra são meus avós aí já ligam mais pro lado espiritual no meu caso mas não o desenho em si a minha visão e esse reconhecimento das suas obras né você participa de exposições dentro e fora do país como que está isso do seu trabalho de exposições você tem participado eu ainda não participei de nenhuma mas recebi convites nenhuma presencial nenhuma presencial ah tá ah sim nenhuma presencial como assim meus amigos meus amigos curadores meus amigos curadores que estão assistindo essa entrevista quando assistirem e se estão assistindo entre em contato com a Sandra depois faz favor né coloca ela numa exposição aí onde for porque eu tenho muitos amigos curadores principalmente que nós apoiamos com a nossa TV Channel as exposições nós temos a nossa marca lá apoiando e a gente quer realmente pessoas de talento participando de suas exposições então vale a pena depois que no final da entrevista a Sandra vai passar aqui na minha cidade ninguém nem sabe que eu existo não mas é assim né santo de casa não faz milagre né e aí a gente quer realmente que você exponha e tenha a possibilidade de ir pra fora acho que tem umas três obras num catálogo internacional da Noruega que foi uma exposição online de artista do mundo todo mas eu fiquei extremamente feliz que aquilo ali já foi nossa quando eu vi ali eu fui muito emocionada gente porque eu tava junto com o artista do mundo todo né alguém que até há três anos atrás não ia acreditar que poderia ser artista que era artista pois é e autodidata né porque nada contra quem estuda tudo nada acho que deve estudar só que também eu acho que a gente tem que ter ser respeitado né muita gente eu vejo tem alguns artistas já bem conceitados que eles já olham meio assim né pra quem é autodidata então eu até experimentei assim ah eu tenho que estudar só que eu não consigo prestar atenção em um outro artista fazendo eu consigo ir ali na tela e pintando e sair a sensibilidade é sua e a linguagem assim que hoje eu cheguei foi aqui nos últimos nesse último um ano que eu tive uma evolução assim ó porque há menos de seis meses atrás eu achava que eu tinha que fazer desenho com esboço como os outros artistas fazem e isso me ocupava mais tempo e me dava mais trabalho tem acho que uns três quatro meses depois de uma sessão de constelação é de umas sessões uma só não né são várias é um processo eu percebi que eu não precisava fazer esboço que eu poderia desenhar mas me veio assim mas se eu sempre desenhei como que eu não posso desenhar e aí eu comecei a desenhar na tela direto então eu não faço um trabalho hiper realista né é muito bonito tem quem goste mas o meu não é eu até falo que eu não faço cópias desenho a pessoa ali até se a pessoa não se gostar ela não vai gostar do meu retrato já aconteceu duas vezes uma recente pra mim foi uma das telas mais dos retratos mais lindos que eu fiz só que eu sei que a pessoa não gostou mas eu já imaginava hoje eu sei lidar isso com isso normalmente né normal eu já imaginava e daí eu vou analisando a pessoa né é porque você é porque você coloca na tela é você externiza o interior de cada pessoa né então às vezes a pessoa não gosta de se ver né e não quer expor aquilo então ela viu a tela e falou assim não isso daí não isso aí não sou eu não não será mas sabe que é né exatamente porque outros quando chega chega nas mãos de outros clientes que não tem esse problema nossa eles já me mandam um copo né ele foi a Olinda a Olinda mandou pra uma copo mais linda e assim lá mas pelo histórico pelas conversas eu já imaginava então não foi surpresa e uma que eu fiz uma vez de uma amiga minha hoje eu vou na casa dela eu olho a tela nossa é perfeita mas quando eu fiz ela falou assim nossa eu não sabia que eu era tão feia ali eu já comecei né ver que eu tinha que estudar esse lado ah isso aí é então quem faz retrato tem que ter ainda mais retrato como eu faço tem que ter essa sim não essa visão essa a visão tem a possibilidade a condição real de analisar o interior das pessoas e externizar isso é bem complicado aceitação é complicada de qualquer pessoa seja numa obra de arte ou qualquer ato que você faça externizar aquilo é complicadíssimo né exatamente não vou recusar o cliente é claro mas eu posso ter não ter o retorno né porque a pessoa pode não olhar e falar não querer ver né que nem você falou aí essa sou eu é é é o Dorian Gray né o quadro tá escondido lá ele ficava bonito né ele era feio né aí o quadro ficava tampado com a feiura dele o que era o interior dele né e assistam né até recomendo né o retrato de Dorian Gray é um dos filmes clássicos que existem óbvio você assiste não mas eu vou procurar assiste assiste que tem várias versões desde os anos 50 pra frente existem várias versões do retrato de Dorian Gray e explica muito isso daí do da feiura né interior tudo né desse monstro que muita gente tem e pra esconder esse monstro o monstro ficava na tela ele tampava a tela porque se ele se visse ele se destruía né então é procurem ver um retrato de Dorian Gray né recomendações cinematográficas aqui durante a entrevista e e e Sandra é parte acadêmica né as academias também você tá você tá recebendo honrarias também tá sendo isso significa com certeza reconhecimento né é do seu trabalho né então você está sendo sim valorizada pelo que você faz como que tá desenvolvendo essa parte acadêmica desses reconhecimentos aí isso foi assim nossa eu não digo que foi uma surpresa porque eu falo que eu trabalhei pra isso né eu trabalhei todo esse tempo eu tô trabalhando né eu tô fazendo o possível e além do impossível além do impossível não mais do que o impossível você tá fazendo pra ter esse reconhecimento justamente por isso que nem eu te digo porque pra artistas que já estão ali há 30 anos que seria o meu caso se eu tivesse começado lá né mas não tem como voltar atrás já foi sim sim eu sou um artista tem até um artista que chama nós os novatos de artista emergente dentro de mim eu não me considero artista emergente não mais né não entendeu então eu buscava esse reconhecimento e aí né quando a Verônica viu ali meu trabalho e tinha que ser uma pessoa assim né uma pessoa como eu digo o júri técnico é tem que ser do júri técnico e aí quando ela fez o convite nossa já fiquei muito emocionada nossa daí eu fui né e que surpresa né porque eu já ouvia falar da filha então como eu estou sempre atenta a notícias e gosto de ler muito né tudo quanto é coisa eu sou bem curiosa eu já ouvia falar da filha veio aquele nome que não aconteceu e aí né depois que aí tem o convite e tudo né e aí gente que chegou comendo e aí ficou eu feliz sozinha porque as pessoas que eu convivo não sabem nem o que mas tudo bem tá tudo certo não mas com certeza os outros que estão te vendo do lado de fora né estão reconhecendo a grande artista e a excelente pessoa que você é né então isso daí valoriza a gente né a si mesmo e é muito importante né e uma das coisas também que você recebeu a condecoração da FEBAC o título né recebeu o título também né é você tomou posse eu não lembro agora foi lembra que eu entrei atrasada ah é verdade 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 eu estava transmitindo é uma das atrasadinhas que eu mandei o link avisei avisei a Dom Alexandre eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Dom Alexandre falei assim Sandra Souza não está conseguindo entrar perdeu o link estou mandando pra me pasmem não foi não foi depois eu fui entender nossa cadê o povo não foi o pessoal foi entrando eu mandei pra dois ou três é nos bastidores enquanto transmitia fazia os bastidores uma coisa importante como o Dom Alexandre fala você falou assim não quero ser Van Gogh não quero ser reconhecido depois de cem anos ele faz uma coisa importante que é o reconhecimento em vida então você está recebendo você está sendo reconhecida pelos atos que você faz hoje então projetos futuros são projetos futuros mas os atos que você faz hoje estão sendo reconhecidos e você precisa sentir esse gosto de ser reconhecida hoje né exatamente então nossa eu fiquei até emocionada de falar eu fiquei muito feliz estou muito feliz e aí a gente vai conversando né eu conversando com você e conversando com a Verônica mesmo que a gente esteja junto fisicamente né a gente vai vendo que a gente fala a mesma língua e isso é mais assim incrível né que eu tenho nossa não instituições instituições sérias né a FEBACLA com certeza é uma instituição muito séria na pessoa de Dom Alexandre e o reconhecimento é dado de forma igualitária a todos que participam dessa instituição e é muito importante que todas as instituições que nós apoiamos divulgamos façam exatamente a mesma coisa não adianta você colocar na sua instituição somente famosos porque famosos já são famosos porque tem tanta gente tem tanta gente que tem talento às vezes muito mais talento do que os famosos né os chamados famosos né então não adianta você encher uma academia de artistas né de televisão e esses artistas de televisão não divulgarem a sua academia não divulgarem o seu trabalho não divulgarem a sua instituição e cada um dos reconhecidos por uma instituição como a Febacla eles divulgam a instituição eles fazem jus ao que eles receberam ao que eles foram otorgados né e pela valorização que recebem no hoje né então daqui a algum tempo a Sandra pode ser a top da top vamos dizer vamos dizer assim pra outros né porque pra mim você já é pra outras pessoas você já é então você pode ser considerada vamos dizer pra esses daí que falam do emergentes e não emergentes né a top da top mas aqui você sendo a top da top pra eles você vai lembrar que você foi reconhecida muito tempo antes por uma instituição como a Febacla então instituições pensem nisso não adianta você encher de pessoas que não vão levar o seu trabalho a frente não vão te divulgar não são pessoas que já tem o destaque delas e muitas vezes esquecem das pessoas até de como elas eram antes de se destacar né então é muito importante Sandra pessoas como você que tem um talento comprovadíssimo vocês estão vendo atrás a gente vai na edição aqui vocês estão vendo na edição as obras que a Sandra faz né estamos gravando mas enquanto essa gravação aqui a edição será mostrada com as obras da Sandra passando na tela também então você sabe que o talento dela é muito grande né então ela tem que ser valorizada com certeza em vida pelo que ela faz e quando ela chegar no top do top né ela vai lembrar sempre de quem a reconheceu de quem a valorizou de quem a divulgou né e isso é muito importante a gente tem que valorizar o hoje as pessoas que nos apoiam não valorizar quem não apoia a gente não viu isso é certeza absoluta já falei demais já falei demais agora é você que é convidada chega com esses meus meus mais que mentores né essa pessoa que eu falei que eu coloquei o seu artista e a minha mestre Olinda e outra é terapeuta também da Olinda que eu considero a minha terapeuta assim também que é um anjo na minha vida que é a Márcia Valden Ramos pessoas assim que tem a mesma sensibilidade de alma com eles a gente aprende né que o principal é o caminho que você tem pra seguir a gente é a gratidão pois é com um amigo não é a gratidão palavra é a gratidão ser grata mesmo sim eu já tenho assim antes de você falar isso eu já pensei nisso eu já pensava nossa a Femblaca sempre vai ficar no meu coração na minha gratidão né a Verônica nossa é então beijo pra Verônica pra Cláudia Lundring pra Pietro pra outros que tem um destaque lá na Febaclo também porque quem me viu quem me validou como diz Olinda quem valida a gente a gente nunca mais quer deixar pra trás a gente quer carregar ali dentro da caixinha com certeza e falar olha validada por isso por essa pessoa estamos estamos validando estamos pondo carimbo tevetiano na Santa Pereira da Sousa daí conversando com você né que é pra Verônica eu falei a gente vai se sentir pertencente sim todo ser humano tem essa fome de pertencente e onde que estava a minha triva tá aí essa é a minha triva tá certo não tá certo Sandra projetos futuros o que você pensa aí que coisas você pretende fazer aí pra frente quais projetos futuros de Sandra Sousa já estou atrasada mas está no momento de fazer uma série até porque tá faltando um tempinho que eu tenho que adequar esse tempo pra mim fazer uma série se chamará Lembranças da Infância porque eu tenho lembranças incríveis e ótima lembrança né tem muitas lembranças e eu quero pôr uma série essas duas eu sei que não vai vai só é se tocar o meu coração a gente está fazendo mas como também de outras pessoas né e vai se identificar com aquilo também com aquele momento ali e nem tudo foi flores mas no meio do caminho tem pedra mas tem flores e as flores sempre devem ser lembradas e exposição né exposições então pois é curadores eu repito curadores amigos que estão espalhados pelo mundo entrem em contato com Sandra Pereira Sousa certo através de nós e falando em contato aproveitando passa pra gente o seu contato pro pessoal ver suas obras acompanhar o seu trabalho num todo aí passa pra gente o que você quer passar Instagram Whatsapp site como que é Instagram o meu site eu ainda estou arrumando tem que conseguir dar um tempinho ali pra construir então Instagram Sandra Sousa Sandra Sousa Arte também tem uma página no Face e Sandra Sousa Arte no Face né tá até lá com o símbolo da Feblaca que eu coloquei lá e o meu contato telefônico né que é o Whatsapp mas também tá na bio do Instagram tá que daí já entra e vai direto não então entra em contato com a Sandra veja o trabalho da Sandra num todo pelo Instagram grande a Sandra que tá escritinho aí ó tá escrito aí pra vocês acompanharem e poderem acompanhar todo o trabalho realmente que ela faz Sandra chegando no final da nossa entrevista eu quero agradecer sem dúvida nenhuma a oportunidade de entrevistá-la parabéns pelo talento que você fez que você tem parabéns pelas obras que você faz parabéns pelo caminho que você tá trilhando que com certeza é muito tem muito destaque ainda mais pela frente o mundo está a sua serventia para espalhar essa arte certo e suas palavras aí pra encerrar a nossa entrevista o que você quer deixar de mensagem aí o que você quer falar agradecer imensamente nossa muito obrigado pelo convite e dizer que gente compram artes validem os artistas enquanto estamos aqui né e transforme sua vida né porque onde tem vida tem que ter arte onde tem arte tem vida você completa não com certeza a arte a arte cura né Sandra a arte cura a arte cura curou e cura tanto física espiritualmente a alma a vontade os desejos da gente a arte sem dúvida faz muito bem pra todos nós Sandra muito obrigado então pela participação obrigado pela entrevista honrado de te receber aqui parabéns pelas honrarias aí acadêmicas e que siga em frente com muito sucesso tá bom graças viu tá um grande beijo pra você aí e pra vocês que nos acompanham aqui na TV Channel Network um grande abraço abraço beijo estejam sempre conosco aqui acompanhando arte cultura educação mundo acadêmico mundo pet e muito conteúdo pra vocês tá legal sejam sempre bem-vindos a TV Channel Network tchau 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 tchau